Cá em mim Relembrando os seus sonhos, não se deixe abater Mesmo que o caminho seja longo, você vai vencer Cá em mim, cá em mim, cai em mim, não desista de lutar Cá em mim, cai em mim, cai em mim, você vai se levantar Relembrando os seus sonhos, não se deixe abater Mesmo que o caminho seja longo, você vai vencer Cá em mim, cai em mim, cai em mim, siga firme até o fim Cá em mim, cai em mim, cai em mim, o futuro sorri pra ti Cá em mim, cai em mim, cai em mim, cai em mim, cai em mim, não desista de lutar Cai-me, 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 você vai se levantar, relembrando os seus sonhos, não se deixe abater, mesmo que o caminho seja longo, você vai vencer, cai-me, cai-me, cai-me. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima!